Estamos de volta para o segundo bloco do TV Mar News e atenção para a notícia. Trabalhador da telefonia morre eletrocutado ao tocar na rede enquanto instalava cabo de fibra. Essa é uma notícia desse ano e como essa história, outras 350 pessoas perderam a vida em acidentes com energia elétrica em 2023 no Brasil. São pais, mães e filhos que ainda poderiam estar com suas famílias. Muita gente não sabe, mas quem faz instalação de telefonia sem cuidado corre o risco de sofrer um acidente. Por isso, tome cuidado, use sempre os equipamentos de proteção e mantenha a distância de 3 metros da rede elétrica no serviço. Confira mais orientações sobre os riscos e perigos com energia elétrica no site www.equatorialenergia.com.br E nas redes sociais da Equatorial. Equatorial, pela sua segurança hoje, pelo futuro todo dia. É o recado da Equatorial com o número de acidentes no país em 2023 e utilizando os veículos de comunicação como a TV Mar para levar a informação e propagar essa consciência que nós devemos ter. Redobrar a atenção para muitas coisas que são assim para nós no dia a dia. Coisas até que entendemos com muita naturalidade, mas sem esquecer, segurança sempre. Precisamos ter muita segurança. Na carta de Alagoas enviada ao governo federal, que reúne uma série de ações a serem tomadas para contornar os problemas socioambientais causados pelo afundamento do solo em Maceió, uma das medidas apresentadas é a construção de um parque na área de risco afetada. Mas como seria este parque? A gente traz um especialista agora para poder conversar com a gente. Tenho o prazer de receber um cara que nós estamos acompanhando também sempre nas redes sociais, essa movimentação dele, ambientalista, professor Dilson Batista Ferreira, que é urbanista também e professor da Universidade Federal de Alagoas. Coordenador técnico da Associação das Vítimas da Braskem, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Vamos aproximar aqui da tela. Dilson, tudo bem com você? Muito obrigado por atender a solicitação da nossa produção através do trabalho da Porlana e Santos para estar aqui conosco. É importante a gente destacar algumas fake news que circulam sobre a construção de um condomínio de luxo naquela área. Existe alguma verdade nisto? Há possibilidade disto acontecer? Muito obrigado mais uma vez pela presença, professor Dilson. Vamos lá. Oh, Dilson, e o que se sabe? Sobre a construção, nesse local que é considerado uma área afetada hoje, tudo ainda está no campo da especulação, existe algum projeto já apresentado, situações que podem ser incorporadas ou por esse ar de indefinição, realocação de famílias, processo indenizatório também dos proprietários daquelas casas que ficavam nas áreas de risco, esse processo ainda é um processo que vai demorar muitos anos para que possa ser discutido, por exemplo, Dilson. Obrigado. 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 Então, existe sim hoje uma proposta de um parque pelo governo do estado, existem algumas outras ideias aí, tem pessoas que querem fazer um grande parque urbano, uma área de preservação permanente, a própria prefeitura estava propondo um RPPN, que é uma reserva privada de proteção. Então, assim, existe muita especulação, mas hoje oficialmente o que a gente tem, de concreto, que foi inclusive publicado nas redes sociais e nos jornais, seria a construção de um parque aí. Agora, as pessoas estão procurando a identização, o acordo está sendo revisto, existe aí um embate entre prefeitura e governo do estado, teve uma reunião ontem em Brasília, mas eu acredito que vão chegar a um consenso e as vítimas, e as pessoas que estão lá ainda, na parte do Bom Parto e nos jornais, sairão. Então, esse é o cenário hoje. E o projeto da região, o que tem, que foi colocado, né, de ponto de vista público, é a construção de um parque ali, né, que o governador propôs. Certo, certo. E o professor Dilson, nós estamos recebendo o professor Dilson Batista Ferreira, que é albanista, e professor da Universidade Federal de Alagoas, voltando ainda à linha de questionamento sobre a segurança. Construir nessa área hoje, que já foi uma área demarcada e considerada como uma área de risco. Estamos falando do ponto, o epicentro mesmo, próximo da mina 18 ali. Seria, de fato, seguro, seguro, teria um período, por exemplo, para ser considerado também uma área segura, para visitações, caso aconteça a construção desse parque no futuro, por exemplo, professor Dilson. Consegue me ouvir, professor? Perdemos aqui a conexão com o professor Dilson. Acho que eu perdi o link. Está comigo, professor Dilson? Consegue ouvir? Não, estou discutindo, Widerhan. Não consegue me ouvir, né? Então, eu pedi para que o pessoal possa restabelecer, até porque esse é um tema muito importante, que será daquela área ali que foi considerada área de risco. Consegue me ouvir, professor Dilson, agora? Agora sim, agora sim. Seria um risco algum tipo de construção, neste exato momento, naquela área que foi delimitada como uma área de risco, principalmente ali próximo, naquela região da mina 18? Sim, é uma área de risco ainda. Inclusive, restos até os pesquisadores que estão, né? A defesa civil e os especialistas estão, inclusive, esperando que a área, estão monitorando a área de forma remota, ninguém nem foi lá ainda, né? Estão iniciando os estudos ainda na região. É uma área de risco, sim. São 35 minas, né? Extraídas do ponto de vista técnico e do ponto de vista normativo, de forma, dizer assim, ilegal, porque, na verdade, nunca poderia ter sido feito aquilo ali, né? No área urbana, a gente sabe que a área do Bebedouro, desde 1820, tem gente que mora naquela região. É uma antiga lagoa do norte, que chamava, né? Inclusive, dá o nome à cidade, né? A lagoa. Então, é uma área antiga, do ponto de vista da ocupação. E foi explorada 35 minas, uma próxima às outras. Então, assim, o colapso da mina 18 já demonstra o que vem pela frente. Existem alguns artigos científicos, tá? Que demonstram já que, desde 2005, aquela área, ela tem uma subsidência, né? Ela começa a descer. Então, assim, na hora de hoje, a Universidade Federal de Alagoas tem alertado há mais de 10 anos sobre esse problema na região. E, sim, Videlã, existe risco, sim, hoje, principalmente naquela região da Ola Lagunar, ali, onde fica flechaz, entre flechaz e bom parque, nesses bairros todos. Tem um risco, sim, tem um risco de colapso das outras minas. Ontem foi flagrado um redemoinho, e ele estava lá presente, na hora, né? Até de uma entrevista. O redemoinho, ou seja, está entrando água na mina ainda. Ninguém sabe o que pode ocorrer. Até porque é uma bacia de sal, de sal puro, né? De alta pureza. E ainda existe o resto de salmoura nessas minas, o que pode estar correndo nas paredes. Então, existe, sim. Inclusive, a Agência Nacional de Mineração, ontem, numa audiência na Câmara Federal, em Brasília, falou que existe risco dos colapso das outras minas também. Então, assim, é uma área que hoje, realmente, teria que ficar como uma área de monitoramento, uma área de resguardo, uma área que não é possível fazer nenhum tipo de intervenção urbana ali. Agora, quando se fala de seus conhecimentos como urbanista e professor da Universidade Federal de Alagoas, professor Dilson, falar da construção de um parque seria, para o futuro, a alternativa mais eficiente para evitar a ocupação de moradias, uma ocupação habitacional naquela região, novamente? Seria uma coisa, realmente, mais indicada? E por que seria mais indicada a construção de um parque? Tem vários cenários ali, né? Você tem a Ola Lagonal de Tarninas, que tem um alto risco, né? O que a gente viu, já está colapsando a Minas 18, e a tendência é que ocorra outros eventos desses, nas outras minas também. Eu não digo em todas, mas vai acabar que vai ocorrer, sim, em outras minas, no mesmo evento que ocorreu. Aquela região, ali na Nava Lagunar, sim, poderia ser transformada numa área de preservação permanente. Ou seja, você devolver aquela área para a natureza. Ou seja, ser uma área de preservação mesmo, rigorosa. A parte de cima, onde ficam os bairros, ali, Pinheiro, Farol e tal, que teve aquele problema do afundamento, mas não é tão grave quanto lá embaixo. Poderia, sim, ser feito um parque, né? Um parque urbano, né? Com algumas edificações leves, que não tivessem nenhum problema. Que tudo isso aí teria que ser monitorado. Eu até dei uma proposta, falei até, em off, com algumas lideranças, né? Tendo seguinte, aqui embaixo seria uma área de preservação permanente. Agora, imagina, Viderlan, você pegar lá do parque municipal, aquele mosaico que existe em Mato Atlântico, conectar com esse parque, conectar o Ibama também com esse parque, e ir lá da Apa do Catolé até mais ou menos o Bom Parque. Você teria aí um fragmento, um parque urbano enorme, uma área de preservação permanente enorme, dentro da cidade de Maceió, num complexo lagunar. Seria muito importante do ponto de vista ambiental. Claro, seria de restrição rigorosa de visitação, principalmente essa área do Bebedouro, mas a parte de cima, onde ficam os bairros ali, com a São Faró, Fernando Lima, estaria assim, fazer um parque urbano, uma espécie de biracoera, né? Claro, com monitoramento, né? Com investigação, né? Toda hora, ou seja, teria que ser tudo 24 horas monitorado. Ou seja, é possível, se houver monitoramento, o gerenciamento dos eventos que ocorrem, sim, dá para ocupar a parte de cima. Embaixo, não. Entendi. E muito importante essa sua explicação. Agora, trazendo com clareza, como urbanista também, as questões importantes que a sociedade quer saber. Parte da mobilidade ficou comprometida, metade, eu poderia dizer assim, das questões de mobilidade, diante desse isolamento desses bairros. Será possível também elaborar projetos e trazer mais fluidez nas questões de mobilidade para outras regiões em Maceió, diante dessa impossibilidade? E até dos riscos, por conta dessas presenças de minas naquela região ali, ser desviada a alternativas criadas para outros bairros, professor Dilson? No futuro? O dinheiro, existia dentro do plano diretor anterior, que vai ser revisado agora, projetos de modagem de massa, de alta capacidade. Passava por ali. Hoje, a gente vai ter que replanejar, na verdade, uma nova cidade. A gente vai ter que replanejar toda a cidade, considerando que esses 20% da cidade vai ter que ficar ou com uma área de preservação, uma área de restrição urbana. Não vai dar para fazer nada ali. Claro, você pode até pensar alguma avenida passando, em áreas que não tem tanto risco e tal, mas tem que ser monitorado. Sim, tem que fazer outras possibilidades, e aí eu sempre falo nas redes sociais que a gente tem que ter um metrô em Maceió. A gente tem que reestudar toda a malha urbana, porque, claro que não dá para resolver tudo ao mesmo tempo. Tem muita coisa assim simples, que se tivesse engenharia de tráfego, pesquisando com calma, avaliando, simulando, consegue mudar uma rua, uma moto, fazer turno de quadra. Tem pequenas ações que hoje, se a gente fizesse, a gente conseguiria. Melhorar muito o trânsito. Mas é extremamente importante que o plano de mobilidade, que é aquilo que, inclusive, você já discutiu em alguns episódios dos seus podcasts, precisa do plano de mobilidade atualizado para a cidade, precisa se estudar o resto da malha da cidade, porque boa parte da população subiu do litoral sul, lá para a região de Marechal da Eudora, e uma parte toda para cima, atrás do aeroporto. Então, assim, a cidade toda hoje está sendo toda jogada para Fernando Lima, a parte do trânsito. Ou seja, é o único, vamos dizer assim, caminho que existe hoje para que as pessoas se deslobem para a parte alta da cidade. Então, sim, vai ter que se reestudar, vai ter que se redefinir não só a mobilidade, mas o plano de doutor, o uso do solo, o plano ambiental. Então, são vários planos que a gente vai ter que revisar para, sim, rediscutir e criar a vida, uma nova cidade. Eu falo sempre isso, tem que ser uma nova cidade. Inclusive, considerando a Álvaro Lagunar esquecida, Végeu, o pessoal que está lá no finalzinho, Pontal da Barra, Mercado da Produção, não só essa região da Rui, mas toda a Álvaro Lagunar vai ter que ser repensada. Para finalizar, professor Dilson, você acabou de falar sobre uma questão relacionada a metrô em Maceió. E quando se fala em metrô, quem é leigo, que não tem o conhecimento técnico, como você tem, por exemplo, pode estar pensando em fazer mais buracos, ou seja, passagem para o metrô, ou seja, subterrânea. Mas existe tecnologia para fazer aquelas passagens de nível? Maceió comporta isso para colocar metrô, por exemplo, naquela região, já que você defendeu e trouxe, por exemplo, o seu ponto de vista a respeito dessas questões de mobilidade, a possibilidade de tentar dar mais fluidez no trânsito com a implantação de metrô, por exemplo, aqui na capital? Aqui na capital, eu defendo o metrô aéreo, o metrô de superfície, não subterrâneo. Como já tem em São Paulo, você tem o monotrilho e outras tecnologias que você permite com estruturas urbanas você fazer o metrô. Inclusive, em São Paulo, eles pegam regiões que têm linha de alta tensão, que não podem construir nada embaixo, e fazem o metrô. Então, se você mapear a cidade, você consegue encontrar vazios, alguns vazios, até mesmo em grotas que você pode passar com estruturas leves, você tem que degradar o meio ambiente e passar o metrô. Inclusive, eu até proponho que teria que ter um metrô que saísse ali, um ramal lá de Messias e fosse até o portal da Barra, passando a cidade inteira, e outro ramal que pudesse descer pelo meio de Tubentes, descer a Rota do Mar ali e ir até o litoral norte. Então, você poderia fazer essa malha e a média de custo de um metrô desse, de aéreo, é em média de 80 milhões o quilômetro. Então, sim, eu acredito que se, com esse dinheiro da Braskem, inclusive, se esse fundo e esse ressarcimento realmente for feito como está se pensando aí, 30 bilhões de reais, daria que for o metrô tranquilamente para a cidade de Maceió e a cidade seria outra. Maceió daria um salto de qualidade com o visto urbano gigantesco. Imagina, Vila Irlanda, a cidade com um parque monitorado, com uma área de preservação permanente na parte da Ola, Lagunar, e com o metrô. Seria outra cidade, né? A gente teria realmente uma qualidade de vida muito maior porque transporte é tempo e tempo é dinheiro, tempo é vida, tempo é estar com nossas famílias, estar produzindo. Então, a gente perde muito tempo do trânsito hoje, né? Então, é possível, sim, fazer o metrô superfície. Professor Dilson, muito obrigado. Foi um prazer bater esse papo aqui ao vivo no TV Mar News com conhecimento técnico, com alternativas, não somente críticas, mas soluções sendo apresentadas com números, né? Que acaba sendo muito importante. Muito obrigado pela presença, parabéns pela sua atuação nas redes sociais. Mais uma vez, estendendo também aqui essa referência à nossa Paulane Santos, que conseguiu o contato com o professor Dilson, que tem sempre boas observações no Instagram dele nas redes sociais e a TV Mar está sempre de portas abertas para poder trazer mais avaliações e as suas observações aqui na nossa programação, tá bom? Na câmera aberta. Vamos lá? Nós vamos aqui na câmera aberta a um rápido intervalo agora. No terceiro e último bloco nós vamos trazer a participação dos nossos analistas sobre o cenário político de Alagoas na manhã desta quarta-feira, início de tarde desta quarta-feira aqui no TV Mar News. Continue conosco, voltamos já. Música 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 Música